Eram explosões, incêndios em praças e confusões Pessoas amadas, você se foi Cadê você? Eu me preocupo, vê se não morre Toma cuidado, mande notícias Seja um sinal de fumaça Foi assim, nem deu tempo pra pensar Quando eu pari, os prédios e chamas Eu vi você, olhando de longe O sol se pôs Seguiu você Conta-me Um boqueiro Num altar ao sol Vem buscar Eu me preocupo, vê se não morre Toma cuidado, mande notícias Seja um sinal de fumaça Vem se não morre Toma cuidado, mande notícias Seja um sinal de fumaça